Olá, galera, meu nome é Cristiane e hoje eu vim aqui passar algumas informações que é de extrema importância pra você que está pensando em comprar agência grã. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, meu amigo e minha amiga, fique comigo até o final que eu vou te passar duas informações que é muito importante na hora de você realizar a sua compra. Uma pra você não perder o seu dinheiro e a outra pra você não cair em golpes, tá bom? Já começando esse vídeo aqui, te passando a primeira informação que é muito importante, é muito importante vocês realizar a compra de agência grã diretamente no site oficial que ficará aqui abaixo na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário abaixo. Por quê? Porque tá tendo muito golpe, gente, tá tendo muita falsificação. Às vezes você compra a agência grã em outro site que não seja oficial, você não recebe nenhum suporte, você é enganado, você perde seu dinheiro e às vezes você também pode receber os seus seguidores todos fantasmas. Então, é muito importante você comprar diretamente no agência grã, porque a página é muito segura e tem garantia, gente, tá bom? Garantia de compra. Então, fica aí essa informação, tá? Se atentem a isso. Já começando a contar pra vocês, quem não conhece, gente, a agência grã nada mais é que uma plataforma, né, uma agência onde vai ter disponibilizar seguidores para o seu Instagram, tá? Mas não é seguidores fantasma, não. É seguidores reais, tá? Seguidores onde você não precisa seguir ninguém de volta e dependendo do plano que você compra, você ganha de 17 até de 700 seguidores por dia. Isso sem seguir ninguém e sem passar a sua senha pra ninguém também, né? Porque isso aí é muito pessoal, é da gente. Então, ele vai te ofertar, ele vai te disponibilizar isso, né? A agência grã trabalha com vários planos que tem até do acessível do menor, que é o de 29 reais, e até o maior, que é o de grande influencer. Então, lá você entrando no site, você vai verificar todos os planos, vai ver qual você vai se adequar melhor e vai realizar a compra. Fazendo a compra já é na hora, gente. Você vai colocar o seu ID lá, né? E você já começa a ganhar seguidores reais com engajamento. E nessa compra você também tem uma bonificação, tá? Você vai ganhar curtidas. Curtidas nos seus posts, curtidas nos seus reels. Então, esse é um bônus que você vai ganhar por você ter feito, né, ter adquirido ali um plano. E nesse plano, gente, tem interação, tem engajamento, não é aqueles... Geralmente a gente encontra por aí muita agência que até manda mensagem pra gente mesmo no Instagram, ofertando seguidores, mas é tudo fantasmas, não vai te adiantar de nada porque são só números. Então, pra você que deseja trabalhar com Instagram, ter visibilidade nos seus views, nos seus reels, nas suas fotos, a agência Grã é a melhor forma porque tá anos no mercado, tem cinco anos no mercado e nunca teve problema nenhum com nenhum cliente ou até mesmo com a plataforma, né, com as diretrizes ali do Instagram. Então, eu deixo aqui pra vocês, né, essas informações e volto a falar. Faça uma compra segura. Você que quer ter visibilidade, que quer ter interação com todo mundo, né, no Instagram, faça a compra muito segura diretamente no link que vai ficar aqui na descrição e fixado no primeiro comentário abaixo. Depois vocês podem até voltar aqui, tá, e comentar porque eu respondo, tá, eu respondo vocês. Tranquilo, volta e me fala qualquer coisa. Lá na página também tem depoimento de pessoas que usaram e que usam, né, o Agência Grã. Então, vai lá, dá uma olhadinha, adere seu plano e já começa a trabalhar hoje mesmo com o seu Instagram, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Até o próximo vídeo.